O Nascimento é bagunceiro! Oh, nossa, senhor é bagunceiro, hein? Oh, nossa, senhor é bagunceiro, hein? Um, dois, três... Oh, botar a cara, oh, botar a cara! Oh, botar a cara, oh, botar a cara, oh, botar a cara, oh, botar a cara, oh! Iremos para agitar, não importa se o pau quebrar Em qualquer lugar não, enquanto onde for, na loucura é o terror Oh 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 oh... Oh 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 oh... Oh 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 oh... Que a loucura é um terror... Cedá! Cedá! Eu vou cantar o fuaça, mas ninguém ficar palado Eu vou cantar o fuaça pra ninguém ficar palado Para tudo que eu pega o seu Life Paixonal Eu sou do que o empurrado é adversário Se quer estar parado, ela é tomada o anilado E aqui já peguei o carátero. Se quer estar parado, ela é tomada o anilado Quem está parado, ela é tomada o anilado Quem está parado, ela é tomada o anilado Somos sinistras Somos sinistras Somos civiscos, sai, sai da frente, sai caga loucura minha gente Sai, sai da frente, sai caga loucura minha gente Sai, sai da frente, calo, calo, calo